Quando a fera fere e mata alguém Só porque difere de gênero tem Algo enrustido, algo enrustido Quando discrimina a pele de alguém E não preza a mina de onde cê vem Faz um é pó pra ele, um é pó pra ele Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente Cuidar de cada um dentro de nós Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente Cuidar de cada um dentro de nós Quando acelera, atropela alguém Envenena o ar e expõe seu desdém Pega a bicicleta, pega a bicicleta Se derruba, mata e atira em alguém Que cuida da floresta como mais ninguém Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente Cuidar de cada um dentro de nós Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente Cuidar de cada um dentro de nós Se criminaliza o direito de alguém De ter moradia e uma terra também Movimenta ele, movimenta ele Esse alguém sem nome sou eu e você Se juntar não some, faz aparecer Nome, sobrenome, nome, sobrenome Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente Cuidar de cada um dentro de nós Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente Cuidar de cada um dentro de nós Olho no olho, gente por gente Luta a mulher por prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das mulheres. Com isso, nós vamos juntas lutando contra toda forma de opressão. Luta a mulher. Luta a mulher.